A fortaleza humana, Jacinto. Nós saímos a cidade e finalmente paramos a armada de locustos. A guerra foi finalmente terminada. Reduzidos para refugiados, encontramos uma ilha remota onde poderíamos começar novamente. Mas algumas coisas não poderiam ser remuneradas. Os cérebros, os cérebros. Então um novo inimigo nos veio, ainda pior do que o último, o Lado. Agora eles estão se espalhando em Serra, matando tudo no seu caminho. Nós os mantemos por tanto tempo que pudemos. Nós estamos fora da nossa vida. A nossa única esperança agora é abandonar a isla e se separar. Alguns de nós vamos viver nos restantes. Alguns querem risco de voltar para a isla. Deus te abençoe, colonel. Este é o antigo Lieutenant Anja Stroud, se inscreva no canal. Agora você está aqui, todas as mãos preparadas, acima de favor. Eu acho que todos estamos abandonados agora. Agora vamos separar, Este é o antigo Lieutenant Anja Stroud, vai segura-se. Agora vamos aqui. Pessoal está aqui. Não podemos separar. Vamos aqui a segunda, vamos lá, Eu acho que estamos aborçando agora. Não quer levar esse calor daqui Pô cara, eu até queria Agora que apareceu o sol, tá chovendo desde segunda-feira Tem noção Desde segunda-feira chovendo direto Direto, direto, sem parar Hoje que Tava serenando agora de manhã Agora abriu um solzinho aqui Que vai até daqui a pouco 2 horas, no máximo Foi chuva De novo, fora neblina Vem, vamos lá Começou a nação Vem, vamos lá 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 Atacar Ok, vá no canapol Atacar os caras 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 Tive! 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 Provide me! Tive! Am I? Tive! Oh come on! Give me money! Tive! Oh come on! Nice to see you again! I caught you like you injured! Estou pegando essa arma ali. Estou pegando essa arma aqui. O que você está fazendo? 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 A expressão é a Congressman. E aí, veja essa coisa rápida! É um hotel de 5x! Sim, mas veja o que acontece quando você não tira o bellhop. O futuro de Zera resta com você. Quando a guerra está terminando, nossos cidadãos mais valiosos vão rebuildar a humanidade. Azura é um bunker para a elite Cogs, para que eles possam escutar até a guerra. A guerra última. Oh, meu Deus. Tinha gente forcada lá em cima, os caras fizeram uma árvore. É difícil dizer. Eu não consigo saber se as suas casas eram brancas ou não. Essa é a última base de Cogs que os Grubs encontrariam. Faz sentido evacuar seus cientistas aqui. Como Prescott, evacuou seu pai? Sim, talvez. Pai, parece que mataram todos. Acho que eu fui o único humano que queriam viver. Marcos, posso explicar. Domingo Irae. Caramba, o que fizeram ali na árvore? Matadores sem quichos. Ainda tem algum jeito para chegar a torre. Ok, pai. Estamos chegando. Muita munição, 400 e o máximo. Muita munição, 400 e o máximo. Agora sim, precisamos de tal. Muita munição, 400 e o máximo o máximo. Veja um ayr info. Cuida-se, caixa-se. OqueЕ para derrubar o inimigo. Aí você estava desaparecendo. Chų, Securitycarilla. E aí você é uma olheira? Eles nos veem! Eles nos veem! Eles nos veem! Cadê-se? Eles nos veem! Nós temos inimigos que ganham os inimigos! Veja o cara que eu sou abusado! Pega-se! 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 Eu vou pegar aquela máquina ali pra pegar aquela máquina ali Ok, essa catapulta a nós! Eu vou pegar! Delta, para você! Nós levamos uma posição de armadilha, mas olhe para os Reavers! Estamos empolgando! Roger, Delta! Drop os Reavers, pessoal! Agora, são mais desafios do que podemos lidar com essas coisas! Então, nós abrimos a caixa e explodimos eles! Vamos lá! Target a caixa! Vamos lá! 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 Gravo que esse jogo é muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um outro tiro! Nós temos! Se alguém puder compartilhar a live aí, vai ajudar pra caramba! Bilhete na divulgação? Que droga, pai! Assim que eu tiramos daqui, o que precisamos fazer é ativar suas armas! Eu tenho a chave de comando aqui! Isso é tudo que eu preciso para triggerar! Professor! Isso é Damon Baird! Como funciona essa coisa? Ah, Baird! Sim! Prescott mencionou-te! Pense-me como uma bomba de neutrons sem a explosão! Uma bomba de neurônio sem a explosão, que apenas mata as células, além de todos nós! Tudo bem, então! Estou ansioso para isso! Se inscreva no nosso canal, o primeiro link está na descrição aí, tá? Nosso canal de live, nosso canal... Yo! Cuidado! Vamos lá, assustos! Não deixe-me esperando! Vem! Isso é bom, meu filho! Vamos lá! Granada nele! O meio Ah, bicho! Oah! Vamos lá! Nossa! Apenas o botão de fogo. O outro botei fogo, porque ficou tudo curto ali. O fogo. Nossa, que engenho ali. O gancho era muito chato. O gancho era muito chato. Apenas o granado. Apenas o granado. Apenas o granado. Apenas o granado. Tem que ser um tiro na cabeça. Tem que ser um tiro na cabeça. Tem que ser um tiro na cabeça. Apenas o granado. Tem que ser um tiro na cabeça. Vale sim, vale sim. Pô, haha. Pessoal. Nossa, é muito chato! E agora eu vou me derrubar! O próximo treino chegará em 10 minutos. Obrigado por você, meu amigo. Pelo tempo, por favor, se inscreva no canal. Não! Olha lá! Vá em cima da rua! Vá aí, c******! Não me deixe esperando! Flaco! 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 Calma, mano. Alan Clark, beleza, mano? Mãe da criança. Vamos. Vale, peguei. É pá. Alcança por enquanto. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Uhu! Agora é aqui, ó. Caraca, não morreu! Caramba, maluco. Cadê a galera pra me ajudar? Haha. Morro. Opa aqui é bom, pô. A água já sai gelada. Falei. Putz, matou de novo. Ó o Leandro falando com essa live toda. Ó vacilão. Opa. 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 Eu vou pra lá, pô. Vou pegar a cobertura e vou... Fiquem subindo pra ali. A arca por trás, ó. Pô, assim é mole. A arca por trás, ó. Opa. 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 A arca por trás. Opa. 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 O que é isso? 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 O robô me ajudou, maluco E o pé estrelhando, tá bom ainda? O que é isso? 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 Vamos lá! Vá isso! O que é isso? Eu tenho reforçamentos esperando! Eu não posso te esperando. Ah, mas tem muita bala ali! Que maluco! Caiu? Não tá me vendo não, espera. Não importa. Fala comigo, Júnior! Cê manda! 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 Discundo! Vamos lá! Veja um cara de Deus! Bem... Não deixe de morrer sabendo que eu saí, certo? Você não vai morrer, Baird. Ninguém mais vai morrer! No entanto, seu pai testou essa bomba em nós, e nós destruímos essa espalha. Ok, Faith, sim, entendi. Tempo! Pai, nós estamos aqui, apenas trabalhando com a minha bolsa de arrasada. Eu posso ouvir, Marcus, e a Mirra está caindo. Fala, meu bom. Fala, Jean Cavalli, beleza, mano? Ela já está nos arrasada há muito tempo. Fique tranquilo. É isso. Cavallo. Sim! Sim, sim, sim! O que isso vai fazer? O que isso vai fazer? Meu amigo! Ei, venha! Acabou! Boa! Ai, venha! Vamos lá! Ao mesmo tempo! Eu sinto que o tronco não conseguiu. Apoio! Ela gosta de jogar. Ela se pega pra caramba o personagem. Um personagem do jogo morreu. Pô. Pô, deu um personagem que eu ficava reclamando dele direto. Pô. O cara morreu, eu fiquei pensando. Pô, caramba. Me emocionei. Tem que tirar ali, ó. Senão, nasce um, vai um, vai lá e morre. Ah, não é o servidor do futuro que tá ali? Viu esse aqui? Não, não é isso não. Servidor do futuro. Caramba, o tamanho desse. Ou, lascou tudo. Cadê a arma? Acabou, acabou. 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 Falando que eu chorei. Na moral, você chorou. Cada vez que morrer, ele se transforma lá. Lembre-me! O último deles. Pai, estamos no caminho para cima. Vamos, vá dentro e barricadar as portas. Olhe, se todos nós temos uma dose dessa emulsão, não é seu pai? Uma bomba ou o que vai nos afetar? Sabe, fatosamente? Se eu não risco isso. Vai funcionar. Não se preocupe. Se você não está preparado, eu testei. Já voltou, eu estou olhando ela aqui. Está normal. Valeu, Leandro. Clique a porta. Vamos, rápido! Isso não vai parar de nos afetar. Ele vai só pôr as drogas por alguns minutos. Bem, isso vai ter que fazer. Pai, estamos lá. A lâmina está ali atrás de nós. Onde está o seu lab? No top do chão. Olhe para a Queen Mira, Marcus. Ela está desesperada. Bota o link para o pessoal lá. O pai, o que está fazendo? Sua mensagem que você disse. O que ele está falando? Eu não sei se nós queremos saber. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. João, joga os outros, cara. Joga o Ultimate. Uma versão remasterizada. Principalmente refeita, né? Do Hit. Está dublado, pô. Muito bom. O Doa não está dublado, não. Está legendado. Não, nem legendado. Está em inglês mesmo. É com o nosso mestre. Abre o ar. Monk. Por favor, faça passar o caminho. Temos uma escola encerrada. Temos que ficar bem. Surprecha, caras. Deve ter sido um grande. Seu problema é. Vamos lá. O que é isso? O que é isso aqui também? Vou pegar minhas minhas também Pega a cara. Pega a cara. Pegadão. Pega a cara. 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 Os laminas vão chegar na porta logo, Marcus. Vamos se preocupar com aquele cruz primeiro. Pega a cara. Não, não. Pega a cara. Pega a cara. Pega a cara. Não, não. Não, não. Pega a cara. Pega a cara. Pega a cara. Não, não. Pega-a. Pega-a. A gente vai fazer um live, Osvaldo. Pode compartilhar lá no nosso grupo do Youtube, tá? Não tem problema. É de casa. Beleza? Aí, o animal. Pegar atrás e botar a roupa. É de casa. É de casa. É de casa. É de casa. Peração. É de casa. Pega. Melhor. Lá. Se você for, você vai ficar com um... Se você gostar... Lá. Se você for, eu vou mencionar. Se você for, eu vou passar a outra. O que é isso? Abre-se! Me reviver! Vá! Não tem um caminho Parece que é a única caminho Eu não vejo os carros elevadores Deve estar na cima Elevador Quebrado Vamos começar esta guerra Você está acabando Há um momento em que eu pensava que eu poderia falar de fora O que acontece quando você senta o seu gelo, professor? Nós vamos sentir algo? Dependendo de quanto tempo a emulsión se colonizou, Damon Você tem um fervo Intenso de peso Não Então você vai estar bem Ou não estar bem, talvez Fugiu no meio do salão Põe o fogo Desculpa, Jack! Onde estão esses elevadores? Estou fazendo minha própria cidade Vai ser lento Vai ser lento indo, Will A mesma Tira o fogo Atenção! o o aí o o o Aqui vem mais! Desenvolvimento de inimigo! Ei, a esquerda está aqui! Vamos lá! Vamos lá, ir para o elevador, mova-la! Desenvolva-me! Fica na cobertura, vou ficar fazendo tudo direto aqui dele! Mas não morre! Fica na cobertura! 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 Eu estou em cima de você! Você é incrível! Vamos lá, Marcus! Pegue as estrelas! Por lá! Criação! Guarde! Vou matar a bomba aqui. Pode. Deixa matar ele agora. Vai lá. Vá lá. Vá aqui. Vá aqui. Vá lá. Vá aqui. No final de movimento, nós vamos secar a bomba. rá aqui. Deu um capa aqui já. Tá ansia, essa é a minha arma. Mas gosto. Falei segura. Essa aqui eu gostei também. É, tem que botar gelo né mano. Derrubou o finalito. É isso ai, derrubar tem que finalizar, senão dá ruim. O maluco vai... Pô lá, tá lá em cima. Tem um capa já nele? Agora foi. Tá nem pra gente avançar, os maluco estão campeirando ali, pô. Vá lá. Fica a cara. O maluco está campeão. O maluco está campeão. Apenas não pareceュ. O maluco está campeão. Mas eu realmente não vou pegar não né. Por que eu vou embora? É isso ai. O maluco está campeão. Oh, caro! Ataca! Encontre! Tem gelo não, Patrick. Deu ruim aqui. O gelo acabou. Fala, Daniel Bahia! O que isso vai fazer? Vem! Ataca! Hahahaha Intoxicando é Daniel? Daniel falou que eu estou desintoxicando no Free Fire Nada de falha de inventação Sweet Ah um fui eu, parei Eu vou continuar B O Ali Olha o levador está aqui O 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 Ela falou 20 anos O 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